Olá, flores de lótus e highlanders! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje eu quero comentar sobre um filme clássico de Natal, pelo menos na década de 90, né? Que é o filme Esqueceram de Mim, onde temos aí o protagonista, o Kevin, né? Esse filme me marcou demais, era um filme que eu assim assistia, repetia, era a sessão da tarde, assistia, assistia, não me cansava de assistir, porque eu amava esse filme e não entendia o porquê, né? Mas que família disfuncional é aquela, minha gente? Como eu falei, é um filme antigo, né? Não sei quem aí é mais jovem, que é, sei lá, tem 15, 20 anos, você vai ter assistido. Mas quem é da década de... Olha o meu batom borrado, gente. Mas quem é da década de 80, 80 pra trás, vai lembrar desse filme, né? E aí eu queria fazer alguns comentários e como que esse filme me marcou. Bom, Kevin, como o nome já diz, né? Esqueceram de Mim, foi esquecido aí no Natal, e ele era uma criança que sofria muito bullying por parte da família, né? O irmão perseguia ele, o irmão mais velho, o tio e os primos chamavam ele de burro, imbecil, inútil. Eu assisti de novo, gente, esses dias pra poder eu relembrar, pra poder contar aqui pra vocês, né? Pra lembrar, pra comentar alguns pontos que eu acho que são importantes da gente comentar. E aí, gente, caindo o choro, porque tem muito gatilho emocional, e no final, né? Quem não chora no final do filme? Chorei de novo, gente. 30 anos depois eu ainda chorei de novo nesse filme. E aí, ele sofre bullying, né? O tio chama de burro, imbecil, inútil, você não sabe se virar sozinho. Palavras que quem é filho de mãe narcisista ou de um lar disfuncional, que foi aí a ovelha da família, já ouviu de alguém, seja de tio, de primos, de tias, de mãe, de pai. Essas palavras que acabam causando muito dano emocional, principalmente sentimento de insignificância, de inutilidade, de não merecimento. Como a palavra inútil, você não sabe fazer nada sozinho, você não sabe se virar sozinho. E aí, tem uma cena que eles pedem uma pizza às vésperas do Natal, todo mundo correndo, né? A família se reuniu na casa dos pais de Kevin, pra que eles fossem pra França passar Natal lá. Natal clássico americano, né? E aí, depois que chega a pizza, o irmão provoca o Kevin e ele cai na pilha e derruba leite na mesa, suja o tio chatão. E aí, ele acaba ficando com a culpa da história. Ele reage a uma provocação, né? É muito comum essa dinâmica quando tem um irmão dourado e um irmão bode expiatório. Porque aí, é o que mais acontece. O dourado provoca, o bode expiatório aguenta, aguenta, aguenta. Quando reage, ele fica com a culpa. Incrível! Como que isso é, assim, repetido? Como que eu ouço isso, né? Eu, como não tive irmãos maternos, só paternos, mas com uma diferença de idade muito grande. Se meu irmão mais velho paterno estivesse vivo hoje, ele estaria aí com cerca de 70 anos, pra vocês terem uma ideia. Tem uma irmã adotiva que eu não conheço ainda, mas que espero conhecer, que ela tem 72 anos. Então, adotiva por parte do meu pai, não por parte da minha mãe. Por parte da minha mãe, era só, 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 só tem eu mesma. E, que bom, né? Que só tem eu mesma, que senão seria mais aí uma criança que teria sofrido, né? Então, eu não tive, não tive irmãos, mas eu escuto muito isso. De como que era essa dinâmica do filho dourado provocar o bode expiatório, o bode expiatório reagir, e aí, reage de forma extrema, como aconteceu, e o Kevin, né? Desastrado, enfim, derrubou lá. Normal também, né? Criança derrubar as coisas, né? Não é desastrado, não. Perdão, não é não. Criança, né? Criança tá prendendo. E aí, ele ficou com a culpa e ficou de castigo. E aí, ele fala, gente, que queria que a família dele sumisse. E aí, a mãe dele põe ele pra dormir no sótão, que é um lugar que não é muito legal pra uma criança, né? E aí, a mãe dele fala assim, é quem sabe amanhã a sua família não vai ter desaparecido mesmo. E aí, ele dorme, e quando ele acorda, a família já foi toda pro aeroporto e esqueceram dele. Fizeram a contagem das crianças errado. E a mãe só se dá conta que esqueceu do Kevin dentro do avião depois, não sei quanto tempo depois. Caramba, que mãe, né? Pois é. E aí, gente, comigo era muito isso. Era muito de bullying das primas, né? Uma prima minha, que é, acho que um ano mais velha que eu, ou dois anos, quando eu tinha em torno de três a cinco anos, a gente foi num velório, de uma senhora, né? Tia da minha mãe, eu acho, não me recordo ao certo. Na primeira igreja batista da Glória, em Vila Velha, né? Sou daqui do Espírito Santo. Uma igreja que, pro meu tamanho, na época, eu tinha três, cinco anos, não sei ao certo, era muito grande. E aí, essa minha prima me convenceu a sair de perto dos pais, devagarzinho, na pontinha do pé, no meio do velório, e me convenceu a ir, vamos lá em cima, lá é legal. E eu fui subir, ela foi subindo, subindo. Ela me levou até o último andar, fez a gente entrar em várias salas, e aí disse, olha, olha lá! E eu era uma criança extremamente traumatizada, eu era meio retardada, gente. Era, infelizmente. Então, ela era aquela criança que você falava, olha lá! Dez horas depois eu olhava, e mais dez horas depois eu virava a cabeça de volta. Eu olhei, olhei pro lado, cadê a prima? Tinha sumido, me deixou lá sozinha. Eu só escutava as gargalhadas dela de longe, e fui tentando seguir as gargalhadas dela, me perdi. Entrei numa sala, que tinha um senhor, que parece até aquele senhor do filme, esqueceram de mim, aquele senhor da neve lá, com um aspirador de pó, gente, naquela época, isso foi década de 80, o aspirador de pó, sério, era do tamanho disso aqui tudo. Gigante! Uma boca desse tamanho! Eu olhei aquilo e me desesperei, porque eu nunca tinha visto um aspirador de pó na minha vida, nem sabia que aquilo era um aspirador de pó, eu achei que aquele homem era um homem malvado, e eu iria ser sugada por aquele cano. Comecei a gritar, 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 saí igual a cena do Esqueceram de Mim, gritando, ahhh! Desesperada, desesperada, entrando e saindo de sala, por fim eu encontro a escada, desço, e quando eu encontro minha mãe, ela me dá o maior brigueiro, porque eu tinha saído de perto dela. Gente, essa prima, até meus 20 anos, ela a aprontava, e a culpa sempre era minha. Como eu não tinha irmãs, irmãos na minha idade, então eu sempre estava com minhas primas, né? E aí, com 20 ou 22 anos, não lembro, 18 anos, sei lá, já adulta, uma vez ela falou assim, vamos na praia, vamos na praia, e ela é muito branca. Eu sou parda, a câmera me coloca de uma cor, eu acho que até mais branca do que realmente eu sou, porque puxa mais para o azul, essa câmera, mas eu sou bem amarela, né? A minha base é bem puxada para o amarelo, e ela é muito branca. Fomos para a praia, estou eu dizendo, fulana, vambora, fulana, vambora, fulana, vambora. Tá tarde, você já pegou muito sol, você vai pegar a instalação. Então, nada dela aí, nada dela aí. Nós passamos o dia inteiro na praia, ela chegou em casa com queimadura, adivinha quem levou a culpa? Virginia levou a culpa. Ela falou para a minha tia, que ela ficou pedindo para ir embora, e que eu não deixava ela ir embora, sendo que ela era, tipo, dois anos mais velha, que eu não deixava ela ir embora, que ela quase chorou pedindo para a gente ir embora, e eu não deixei ela ir embora. Vocês acreditam? A vida inteira, eu era a bobinha da família, que levava a culpa de tudo, as primas aprontavam, e eu levava a culpa. Lembro também de uma outra prima, eu passava férias em São Paulo, na adolescência, né? Nessa época, eu tinha acho que 12 ou 13 anos, nesse episódio específico que eu vou contar, tirava muito sarro de mim, porque eu chorava, né? Então, gente que é perversa, que gosta de fazer mal, eles têm prazer, parece que têm prazer, né? E aí, começavam com apelidos, com bullying, eu começava a chorar. E aí, a gente foi num chá de bebê, de um parente, de uma mulher, que era parente do namorado de uma prima mais velha, já, tipo, 18 anos. E aí, foi todo mundo para lá, e aí, no final, os convidados já tinham ido embora, mas estava toda a família do namorado dessa prima mais velha, né? E os irmãos dele eram muito legais, engraçados, uma família divertida e tal. E aí, juntou todo mundo em torno da mesa, os convidados já tinham ido embora, mas ainda tinha, tipo, umas 10 pessoas, que era a família dele, né? E aí, começaram a tirar sarro de mim. Um dos irmãos dele me pegou de cabeça para baixo, né? Eu tinha muitos apelidos, porque eu sou muito baixinha, para quem não sabe, né? Tenho 1,57m. Então, recebia aqueles apelidos, ah, pintora de rodapé, tampinha, ah, vem cá, tampinha. Aí, me sacudia, me botava de cabeça para baixo. E aí, começou uma zoação comigo. E aí, essa minha prima, a nó mais velha, a que tinha a idade mais parecida com a minha, começou a bater na mesa, né? me chamando de VARGINA! VARGINA! Aí, todo mundo, gente, pensa só, uma pessoa traumatizada. Eu já sofri bulha a vida inteira do meu pai e da minha mãe. Pais bizarros. Pai psicopata, mãe narcisista com traços de psicopatia. Eles faziam brincadeiras extremamente sádicas, meu pai e minha mãe, para me verem chorando. O prazer deles, a diversão deles, era me ver chorando. Eu, com 12, 13 anos, nessa época, todo mundo começou a bater na mesa e gritando, VARGINA! Gente adulta, gente já de cabelo grisalho, entrando na brincadeira. VARGINA! VARGINA! E a vida inteira, na escola, eu sofri bullying, de pinóquio, de nariz de quinder ovo e de vagina, né? Me chamavam de vagina na escola. E começaram, VARGINA! VARGINA! Eu comecei a chorar, fiquei com uma raiva, uma raiva, porque minha prima puxou o bonde, né? Aí eu fui para devolver, eu explodi, e comecei a bater na mesa sozinha. Ela tem a boca grande, né? Então, os apelidos que ela tinha, os bullying da época com ela, era Royal, Bocão. Aí eu comecei a bater na mesa e disse, BOQUETERA! BOQUETERA! Desculpem aí, gente, a expressão, mas foi o que eu disse na época, né? Todo mundo fez meio assim. Tipo, o que que essa criança, essa pirralha, tá chamando a prima de BOQUETERA? Todo mundo fez. Aí vem minha tia, me pega pelo braço, vem minha prima, me dá um beliscão, a mais velha, vem a outra, VIRGINA! O que que você tá fazendo? Você estragou o passeio de todo mundo. Olha, mas deram um brigueiro, um brigueiro em mim, um brigueiro, comecei a chorar, 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 chorar. Que vergonha! Isso não é coisa que se fala, é uma família evangélica. Aí eu pensei, como é a família evangélica? Fica me chamando de VARGINA, mas tudo bem, né? Uma família evangélica, que vergonha! Acabou a brincadeira, todo mundo fez carão e a gente foi embora. E eu fui calada, muda, não podia voltar pra casa, porque a passagem tava comprada ainda, eu ia ficar, tipo, passava mês lá, né? Cheia de vergonha, pensando o que que eu fiz? Mas olha, isso é exatamente a história do bode e do dourado. Essas coisinhas que eu vivi com as primas, o filho dourado e o bode expiatório, o bode vivenciou isso com um dourado. E eu já sofri outras coisas também com essas primas, tipo, de me chamar pra passear no final do rolê, eu com 13, 15 anos, abrir a porta do carro, um empurrar e a outra acelerar e eu ficar, tipo, chorando, elas arrancarem biquíni dentro da praia, que é praia, né? Arrancar biquíni. E jogar na areia da praia e, tipo, eu ficar dentro da água chorando, desesperada, eu com 13, 14 anos. Essas coisas assim. Esses bullying em nível hard. Então, nem tenho contato mais com essas pessoas, né? Por isso, quando eu falo pra vocês que eu me afastro de toda a família, tem motivo. Não tem motivo pra eu continuar com contato com essas pessoas, porque eu não sei se elas mudaram. Não sei. Quero, ó, distância. Então, o Kevin, ele sofria de todo tipo de bullying, né? Que você imaginar, de todo mundo da família. E é exatamente assim que é a vida do bode expiatório. Vivi como bode expiatório da família por essas questões. Quando eu passei pra fase da adolescência, eu era a pervertida da família, porque eu não escondia se eu ia pra festa, se eu ficava com um hoje, com um amanhã, se na porta de casa tinha um carro hoje, um carro amanhã, eu não escondia. E as minhas primas sempre eram as santinhas, diziam que era virgem quando não eram mais. Eu não, eu não escondia nada, porque eu já era a ovelha mesmo, desde criança eu já era a ovelha. Eu falei, eu vou esconder o quê? Todo mundo já fala mal de mim mesmo? Por isso que eu faço o que eu faço, gente. Porque pra família inteira eu sempre fui errada, a doida. O que que muda agora que eu tô fazendo vídeos aqui no YouTube? Não muda nada, eu continuo sendo a ovelha da família. E aí, voltando aqui pra história do Kevin, esqueceram de mim, tem uma cena na metade do filme que ele vai, ele entra na igreja e encontra o senhorzinho lá da neve e percebe que o senhorzinho é gente boa, né? E aí o senhorzinho fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, ah, mas por que você não é bem-vindo aqui? A igreja, a igreja não gosta de você? Ele fala, não, você sempre será bem-vindo na igreja. E aí, gente, o primeiro contato que eu tive com a igreja, eu, a mãe de não sei quem, ia na igreja à tarde, numa igreja batista, daqui dessa cidade, porque eu não nasci nessa cidade, morei em parte da minha infância aqui, na adolescência eu fui embora pra outras cidades e voltei aqui na fase adulta, né? E aí, era a segunda igreja batista daqui. E aí, a mãe dessa colega entrou e eu fiquei com as outras crianças do lado de fora, tava tendo ensaio, né? E aí, tava uma música bem assim, gente, cadê? Eu não sei cantar, aí eu vou ler aqui pra vocês. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Dá vontade de chorar. Porque eu lembro de mim chorando nesse dia, nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo as vezes que você, dizendo as vezes que não é ninguém. Eu vejo, já tão vendo que eu não tenho talento pra cantar, né? Não tem, gente. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Aí eu pensei, nossa, será que esse Deus gosta de mim? Eu lembrei isso na hora que eu tava assistindo essa cena que eu tive que rever o filme pra falar com vocês. Eu, gente, será que Deus gosta de mim? E aí eu falei, ah, um dia eu vou na igreja. E aí no quintal que a gente morava, tinha outras famílias, e tinha uns parentes do meu pai que vieram de outro estado e eles iam numa igreja lá perto. E aí eu falei, ah, eu quero ir. Aí eu fui. Só que a igreja que eu fui, gente, era a igreja de Deus e amor. E aí, tava tendo aquela sessão de descarrego e começou uma manifestação demoníaca de expulsão de demônios. A pessoa começou a... né? Se contorcer e tal. Mano do céu! Fugir da igreja pra casa, era na mesma rua, chorando, chorando, chorando. Falei, nunca mais eu vou em igreja, porque eu pensava que era uma coisa bonita, porque eu ouvia aquela música bonita e... Aí o que que eu fazia? Eu pegava as cadeiras de casa, colocava no quintal e eu pegava a bíblia e eu fingia que eu estava na igreja, porque a igreja, por conta desse louvor, eu sentia que na igreja era um lugar que pelo menos por Deus eu seria bem-vinda. Eu achava que Deus só estava na igreja, porque eu era criança, né? E aí eu fazia isso, eu botava as cadeiras, eu lia, eu cantava e tal, pegava a harpa cristã, cantava dos outros, né? E aí, nessa mesma época, gente, eu fiz o meu funeral, eu brinquei do meu funeral. E aí eu olho pra trás, eu vejo o quanto que eu era uma criança que dei tantos sinais e ninguém me socorreu. Ninguém me socorreu. Ninguém me socorreu. Eu botei fogo numa mesa, gente, com cinco anos, brincando de velório. O que eu fiz de tarde? Eu recolhi umas flores do quintal, tinha um pé de jambo lindo, gente, as flores caíam no chão e eu brincava de bolinho, de comidinha e fazia a cobertura do bolo de flores de jambo, né? Aí eu colhi algumas flores, esperei todo mundo dormir, acendi duas velas num pires de plástico e entrei pra debaixo da mesa, botei uma vela aqui, outra aqui, juntei as flores, botei assim no peito e fechei o olho. E brincava que eu estava morrendo. Eu queria saber como que era a sensação de morte. Eu já era uma criança depressiva. Depressiva. E aí eu resolvi parar com a brincadeira, falei, vou dormir e não, apaguei a vela e botei ainda o pires em cima da mesa de madeira. De madrugada, acorda minha mãe gritando, todo mundo gritando, a mesa estava pegando fogo. Foi a única arte que eu fiz na minha vida, minha gente. Não, minto, com três anos, sabe aquela cena do que o Kevin, ele pega o trenó, vai na escada e vai, tchum, o que que eu fiz? A gente morava em uma casa que o porcelanato de pobre, minha gente, era aquela cera, né, era a casa encerada, era uma cera vermelha e a escada também toda encerada. O que que eu pensei? E aí tinha um pano que minha mãe encerava, um pano bem grandão, né, que era próprio para encerar. O que que eu pensei no meu entendimento de criança? Que eu ia descer igual o trenó, né? Gente, levei um tombo, fui rolando escada aqui, ó, a minha sobrancelha, gente, eu quase não tenho sobrancelha, eu tenho zero sobrancelha, quem me acompanha nos stories do Instagram sabe, que eu tenho que fazer, né? Tenho que fazer definitiva, porque eu não tenho nada, além de ser fino é pouco. Na hora de passar o lápis aqui, não passa, gente, porque eu tenho a cicatriz, eu rolei, cortei, saiu muito sangue, não fui levada no hospital, não levei ponto, nem nada, porque quando é uma coisa que quebra o braço e o braço fica torto pra sempre, a mãe narcisista leva no médico, quando é alguma coisa que ninguém vai ver, deixa pra lá, né? Então, não fui levada no médico, nem nada, não é nada não, e fiquei, eu acho que eu teria levado uns três pontos, com certeza eu teria levado. E aí, foram as duas coisas que eu aprontei, gente, de infância, porque o resto eu era totalmente retardada, realmente, e era tratada como retardada, minha mãe narcisista sempre me tratou como se eu tivesse retardo mental, então quem vinha de fora, falava assim, nossa, a Virgínia tem problema, porque ela foi muito mimada pela mãe dela, é excesso de amor, porque minha mãe me tratava como se eu fosse retardada mental, eu era aquela criança que se ficasse, se ficasse na casa de alguém, e minha mãe falasse, não sai daí, eu poderia passar fome, morrer, criar raiz ali, que eu não saía, não saía, eu tinha medo de tudo, eu era uma criança extremamente medrosa e chorona, chorona, chorava, todo mundo tem recordação de mim chorando, você olha a foto minha, chorando, as poucas fotos que eu tenho que já me enviaram da minha infância, que as que eu tenho de mim, que tinham de mim, sumiram, né, minha mãe sumiu com todas, então, as poucas que eu tenho eu tô chorando, e aí, gente, é, voltando aqui a história do Kevin, no final, né, aí ele consegue, a mãe chega, enfim, conta depois que ele já se livrou dos bandidos e tal, a mãe chega, né, pede desculpa a ele, ele abraça a mãe, é uma cena muito bonita, muito emocionante, mas que mãe é essa que esquece o filho, né, e se você pegar a história do Macaulay Culkin, que eu acho que é assim que fala, que é o nome real dele, hoje ele está com 40 anos, sim, você está ficando velha, minha filha, tá com 40 anos, é, ele conta, hoje ele conta que na época ele ficou milionário, bilionário, com 14 anos, por conta desse filme e outros filmes também, e ele teve que processar os pais, porque, é, e deu graça a Deus quando eles se divorciaram, porque eles brigavam muito por conta da fortuna dele, e ele conta o quanto ele era maltratado pelo pai, o pai dele, é, tentou de todas as formas fazer com que os filhos fossem atores, né, projetou possivelmente, né, que talvez era um sonho dele, e o Macaulay Culkin, que eu acho que é assim que fala, ele passou no teste para fazer o Esqueceram de Mim, e aí, é, ele ficou rico, o filme é a terceira bilheteria que tem desde todos os tempos, só está, só está atrás de Star Wars e outro aí que agora eu não lembro, então ele ganhou muito dinheiro, e aí, tem uma entrevista dele, gente, muito triste, que ele fala assim, que ninguém se importava com ele, que o pai dele dizia que para ele não ficar muito, é, obcecado por questões de fama e tal, que era para ele, é, dormir no sofá, então ele, ele dizia na entrevista, meu pai dormia num quarto gigante, com uma TV gigante, uma cama gigante, e eu e meus irmãos dormiam no sofá, para que a fama não subisse na cabeça, e ele falava que ele não aguentava mais criança, é, é, o pai dele, vê o pai dele assinando um contrato atrás do outro, e ele não descansava, desde a primeira série, ele já estava, tipo, grande, com 10 anos, sei lá, 12, 14, ele, desde a primeira série, não tinha um ano inteiro, porque ele não estudava, ele não conseguia completar os anos de estudo, porque era um contrato atrás do outro, o pai dele, não deixava ele descansar, e aí, num filme riquinho, o diretor, eu acho, o produtor, ele fala que foi a única pessoa que um dia, perguntou a ele, que, o que que tinha, o que que estava acontecendo, que percebeu que ele estava triste, que ele era uma criança triste, foi esse diretor, que foi a única pessoa que perguntou, parece que logo depois, esse diretor morreu, que ele guarda com muita recordação, que foi a única pessoa que percebeu o quanto ele sofria, ninguém no entorno percebeu o sofrimento dele, ninguém, todo mundo achava que, pelo sucesso que ele tinha, mas o diretor percebeu que ele não estava conseguindo gravar direito, e perguntou, se preocupou com ele, de fato, ele fala que foi a única pessoa que de fato se preocupou com ele, e perguntou o que que foi, e ele disse que ele não aguentava mais aquela vida, por isso que ele sumiu, gente, da mídia, se envolveu com drogas, e tudo, teve uma infância traumática, e ele disse que o pai não batia nele, mas eram torturas psicológicas, então quem está de fora, não sabe, que uma criança passa em casa, ninguém salvou esse menino, a Kylie Hawking, ninguém me salvou, e ninguém salva, muitas crianças, e muitas não serão salvas, porque está atrás de uma fachada, uma fachada de que está tudo bem, quando na verdade não está, eu sei porque, eu vivia, eu achava, primeiro que eu achava que eu era adotiva, meu pai, quando eu era criança, ele tinha em torno de 65 anos, a minha mãe tinha em torno de 50, e todo mundo, se a gente saísse na rua, se eu estava só com meu pai, diziam, ah, sua netinha, porque ele já tinha cabelos grisalhos, minha mãe também, acho que minha mãe ainda não tinha não, mas meu pai tinha, perguntava, sua netinha, várias vezes perguntaram a minha mãe, se eu era neta dela, várias vezes perguntaram ao meu pai, se eu era neta dele, então eu achava que eu era adotiva, e muitas pessoas também diziam, o quê? Essa é a filha de vocês? Meu Deus, mas como ela é bonita, porque eu não tinha nada, parecida com eles, minha mãe tinha o cabelo muito preto, pretinho, 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 liso, com traços indígenas, meu pai, pardo, com cabelo encaraculado, e eu, gente, nasci alemoinha, branquinha, com cabelo louro, com as pontas, com os caixinhos, parecia uma anjinha, né, tão bonitinha que eu era, gente, quanta maldade que fizeram comigo, tanta maldade, quanta maldade, então as pessoas diziam, o quê? Essa aqui é a filha de vocês, mas ela é tão bonita, imagina um narcisista escutar isso, por isso que, ó, o cabelinho foi cortado curtinho, tinha uma foto, um quadro em casa, que sumiu também, né, que eu tinha, eu era, tinha acho que 4, 5 anos, meu cabelo cortado curtinho, assim, ó, meu cabelo era tão bonitinho, aí eu fui crescendo, ele foi escurecendo, mas ele não é dessa cor, não, tá pintado, ele é mais claro, enfim, ninguém me salvou, e os bodes expiatórios não são salvos, os dourados, muito menos, também são salvos, porque, pior ainda, parece que a mãe cuida bem, né, eu era dourada quando eu era criança, os abusos que aconteciam, as torturas, como ser trancada no banheiro, né, como medida punitiva, sabe-se Deus de quê? Por que que minha mãe me trancava no banheiro? E aí, nessas cenas, eu até comentei da série, como é o nome, não sei o que lá, Stranded Twinks, acho que é assim, aquela cena que pegam a onze, joga, o pai dela joga dentro e fecha a porta, outra cena que também me dá gatilho, é mamãezinha querida, quando ela tranca a filha, joga a filha no banheiro e tranca a porta, isso é muito na minha memória, eu sendo jogada no banheiro e trancada por algo que eu não sei, porque eu era uma criança tonta, né, acredito eu que era por conta dos abusos do meu pai, pra me punir por eu ser abusada com 3, 5 anos, acredito eu, então, é, ninguém salva, ninguém salva, e aí, gente, o que fazer, né, hoje, uma calical, uma calical, uma calical, nem sei como fala, está com 40 anos, e está reconstruindo a vida dele, né, parece que se livrou das drogas e tudo, eu e você estamos aqui vivos pra contar a história, com os nossos problemas, com as nossas agorafobias, com as nossas fobias sociais, com as nossas, é, claustrofobia que eu tenho, estamos de pé, sobrevivemos, como o Kevin sobreviveu, né, sobrevivemos pra contar a história, mas quantos não sobrevivem, né, é muita maldade, é muita crueldade, eu queria compartilhar com vocês, o quanto essa família do Kevin é disfuncional, pai, mãe, família toda, não dá pra normalizar, essas maldades, essas palavras, que diziam inútil, burro, quanto isso, não é bacana, não repita isso nos seus filhos, e que um dia a sociedade mude, né, que a sociedade, entenda, que criança não é pra ser depósito de lixo emocional, nem pra ser feita de chacota, nem pra ser um brinquedo, né, e bem, é isso, que eu queria compartilhar, tem um filme também, uma série, uma série curta no Netflix, chamada Natal 3x4, acho que esse é o nome, que também, é, não tem nada a ver com a história do Kevin, mas tem uma história com uns, uma família bem disfuncional, assistam, tá, eu já assisti, acho que uns dois anos atrás, mas ainda tá aí, no Netflix, é isso, que eu queria compartilhar, compartilhar com vocês, tem o meu cupom de desconto, você que não, não, não acessou aí do meu site, conheço o meu site, como superar mais narcisistas.com, aproveita o cupom de desconto, Natal 10, inicia, aproveita esse final de ano já, pra iniciar o ano bem, com o treinamento, como superar mais narcisistas, eu como sobrevivente, né, assim como você, superei as minhas dores, superei a síndrome da boa menina, construí auto amor, auto estima, e é isso que eu desejo que você faça, que você se reconstrua emocionalmente, que você, além de ser sobrevivente, do holocausto, do campo de concentração, que você supere também, essas sequelas emocionais, e essa é a proposta do meu treinamento, também tem meu ebook gratuito, vou deixar aqui pra você baixar, me siga no Instagram, virginia.cozer, e também me siga lá, entre no canal do Telegram, que se chama Flores de Lótus, e saiba, você é muito especial, pra mim você é muito especial, e você é um guerreiro, uma guerreira, porque olha quanta coisa você sobreviveu, assim como eu sobrevivi, e agora, gente, é vida que segue, é bola pra frente, é cobrar e lutar, pelo dobro de saúde, de paz, de prosperidade, de felicidade, porque é isso que a gente merece, depois de tanta dor, é isso que a gente merece, paz, é isso que eu desejo pra você, paz, 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 e muita saúde, muita, 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 muita saúde, tá bem? Um beijo no seu coração, e a gente se encontra no próximo vídeo, tchau, tchau, gente.